É difícil tanta gente assim aglomerada Considero-vos erros por não ficarem em casa Muitas crianças e poucos para ajudar Mas desses poucos já estão a conjugar E quando a coisa é boa Esforços eu não poupo e moro quase na via Eu tive até receio de ter casa vazia Totalmente enganado, consigo ver os manos Cada cavalaria Do matadouro, carrupeia, mutoanha Carras de rapalha para tralha e avanha E aí, como é que é pessoal? Sintonizem Geração 21, Geração 21, o seu canal da primeira online Aqui vos fala o vosso boy Raça Oculta, a.k.a. Paul Malignaggi, a.k.a. Franz Kafka, a.k.a. 6-1 Microfone, 6-1 Subscrevam o canal, ativam o vosso sino de notificação E fiquem à par de tudo o que acontece Ai, ai, não pula E aí